Uma coisa que a Netflix tem como diretriz e que eu acho muito inteligente é que quando eles contratam o que eles chamam talent, um diretor ou artistas com os quais eles querem trabalhar, eles dão muita liberdade criativa para esses artistas, que é uma coisa que não se vê muito nos grandes estúdios americanos, que geralmente tentam levar aquela obra para um lugar para o qual eles acham que é o lugar correto, a Netflix diz não, se eu contratei você é porque você tem essas características tais em tais e queremos que você desenvolva o que você pensa, o que você acha, e eu acho que isso é uma coisa muito positiva, muito boa. Vocês têm novos projetos? Tenho, eu acabei de produzir um filme para a Netflix, em que eu atuo também, um filme chamado Sérgio, sobre Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro, talvez não tão conhecido aqui no Brasil, e o filme está pronto, deve estrear daqui a esse segundo semestre. É a minha primeira vez aqui, mas eu acho que um evento como esse é fundamental, é importantíssimo, num país que passa por um momento difícil com sua relação com o audiovisual. A gente está tendo muitos problemas com toda essa questão do TCU, paralisando o Ancine, a queda de vários editais que eram fundamentais para a manutenção do audiovisual e da cultura em geral no Brasil, então parece que a gente está vivendo um momento em que há de fato uma espécie de uma guerra contra a cultura, contra a produção cultural. real. Então, a notícia de que, por exemplo, a Netflix tem 30 produções programadas para o Brasil é extraordinária, porque isso de alguma forma vai manter o nosso mercado funcionando, gerando emprego de uma maneira que, se não acontecesse, a coisa podia ser muito difícil. Então, esse é um evento que termina catalisando diferentes segmentos do setor audiovisual e nada melhor do que isso, do que o debate, conversar, o fato de a gente estar ouvindo hoje da boca do próprio Ted Sarandos quais são os planos da Netflix para o Brasil, acho que é super importante.